a louca a louca a louca já começou a gravar né é tipo o maico tipo maico que maico do estê opa pessoal como é que é tudo bem com vocês eu sou batista mirada para quem não me conhece e esse é mais um vídeo aqui no meu canal eu tenho que mudar o meu bordão não acho que eu em si já tô saturado com minha intro antes de começar o vídeo já começou não sei porque eu falo antes de começar o vídeo mesmo sabendo que o vídeo já começou deixam lá inscreva aqui no canal comentam qualquer coisa comenta só qualquer coisa aqui embaixo para engajar comenta qualquer coisa comenta abc eu não sei você não tá recebendo notificações porque você não tá deixando lá e que o youtube não tá te entregar mais nada então deixa o like vai ajudar muito hoje eu trouxe outras pérolas das pegadinhas angolais trouxe um vídeo sobre pegadinhas angolanas vocês gostaram muito mas muito mesmo e até hoje tá me cobrar o vídeo que eu falei que a não chegar 4 mil like vou dar ferrari vou fazer uma pegadinha com ferrari vocês não acreditam que é que aconteceu eu não tenho contra ferrari aqui em angola eu trouxe essas pegadinhas angoladas porque pegadinhas angoladas você já sabe tudo que é daqui tudo que é má de angola é bom eu tava aqui no youtube e nada para fazer porque eu sou desgraçado e vagabundo pesquisei pegadinhas angoladas eu encontrei umas pérolas eu não sei se você já viu aquelas pegadinhas de tipo a andando com pepino andando trolando pessoas que andando com pepino nas calças falei isso soube no brasil eu falei será que aqui angola tem será que nós também temos essas coisas assim essas coisas mirabolantes essas coisas boas de se ver é boa de se ver agora que eu falei boa de se ver as pessoas assim vão pensar a toa vão pensar que tipo a batista gosta de pepino não sei o que eu gosto de comer eu encontrei um vídeo do pepino nas calças daqui de angola pedindo informações com o pepino nas calças com mulheres malandras ele já escreveu ele depois meteu tudo tudo maiúsculo para que eles toque grita não entendeu porque que eles fizeram mais com o pepino nas calças porque supostamente pesquisas do facto desconhecido ou da facto desconhecido angolanos têm um pênis maior dizem que nós angolanos temos 22 centímetros é um bocado 22 centímetros é um bocado imagina um centímetro enfiado no teu cu então pessoal para que não me esqueceu giovanni rodrigues é que é o gostoso da mãe já que tá do lado o lebro james se você se fazer assim já tá todo todo olha vamos repetir olha 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 eu não queria ver tipo dele mas queria enfim você me entenderam é que você já podem ver que ele é rico porque ele tá com uma bolsa da gusse eu não gostei porque o amigo dele já o amigo dele foi jogar bola ali criaram do campo para ver gravar vídeo do pepino mas o que vai acontecer agora vai acontecer vai acontecer vamos pedir informação nas plantas porque só tá focando nas plantas O que é isso? Espera. Chegamos, chegamos. Meu, o estabilizador dele é incrível. Está bem estabilizado, se vocês estão a ver. Ei, Greg! Mostra a reação. Quem vê já a reação? Eu também estou apressado. Quero ver, quero ver. Vocês não sabem, né? Por isso eu comecei o vídeo com esse chapéu. Eu sou o detetive das pegadinhas fake. Vamos ver se essa pegadinha é fake ou não. Bora para o vídeo. Deixa eu ver se essa é a clínica corpimenta. Não. 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 Ele olhou. Ele já começou a olhar. Ele já começou a olhar para quem diz. Uau, poxa. Que, que, que caro... Eu não estou entendendo. Eles foram pedir informação para as meninas. E até agora, eu não estou a entender. Porque tipo, ia... Vou pular. Vou pular, né? Se calhar está aqui. E... Depois das bombas... Eu vou dar um xixinha. Você está a carenciar? Eu não sei. Eu também nem queria tocar nesse tipo. Nem queria tocar até nesse ponto. Mas... Se vocês donos do canal estão a fazer esse tipo de vídeos. Saibam que isso também aceita. Não, é sério. Eu não vou, não, não vou conseguir acabar de assistir o vídeo. Celo de pegadinha... Ruim. Fale aqui os comentários. Olha só. Esses aí... Não... São uma versão de pegadinha azul. Os piores dos piores. Vão caçar o trabalho, porra. Fazer pegadinha vocês não sabem. Hahaha. As mulatas ficaram malaik. Temos aqui outra pegadinha que eu vi e eu falei. Eu preciso reagir a isso porque eu achei engraçado. Prolei segurança do banco. Pegadinhas nas ruas de Angola. Perguntas como vocês nos pediram. E quem ganhar uma pergunta, vai levar dinheiro. Tamo aí, ó. Tamo aí, ó. Tamo aí, ó. Se chama... É... 15. Então, José, temos uma pergunta pra ti. Eu não sei porquê. Eu penso sempre assim. Antes de fazer as pegadinhas. Esse senhor, como já tava trabalhando, lhe pagaram. Falaram uma cota, por favor. Responde só as nossas perguntas. Vou te pagar. Mas no vídeo eu também vou te pagar outra vez pra você responder. Um quilo de feijão com um quilo de batata. Qual que pesa mais? Um quilo de... De feijão. Por que um quilo de feijão que pesa mais? Um quilo de feijão. Um quilo de feijão. Um quilo de feijão tem mais peso, né? Lelele. Então a pergunta tá errada. A pergunta já não tá mais errada. Tá errada, vixi. Eu não te entendi. Não. Ele não errou mais. Desse tempo assim não errou mais. Não errou. A pergunta tá errada. Você não tá... Tá errada. O nome do antigo presidente de Angola. Primeiro presidente de Angola. Completo. Aguarde por fofo. Doutor Antônio Agostinho Mede. Não tá ouvindo? Doutor Antônio Agostinho Mede. E a pergunta tá certa. Então valeu, Moncota. Vai ter uns 50zinha pra você. Eu quero entender. Eu assim mesmo tu a trabalhar, é verdade. Vou responder as tuas perguntas. Você tá me filmando pra ganhar só 50. O emprego. Pegadinha. Colete a prova de bala. Sentir. Sentir. Segura. Sentir. Sentir. Entir. Com que? Vai bombar. Controle. Olha só. Olha só. Só pra você ver. Eu não sei porque. Eu já tô pensando que essa pegadinha é fake. Aí é onde eles tão? Aí! Se você não sabe bem. É um quintal. Estão ver. Mete o chapéu. Você é o doutor. eu coloquei o chapéu agora para analisar aí onde eles estão é o quintal você pode ver que se calhar nunca sentaram lá não se senta lá para fazer o que eles foram fazer aí vamos tentar ver se eu não quero ouvir música olhou na câmera você viu eu vou repetir aqui vou repetir aqui é sério é sério olha fazem pegadinhas realmente boas por favor eu não sou bom em fazer pegadinha mas isso aqui do nada a senhora entrou não sei se são vizinhos já se conhecem do nada ela perguntou já fizeste né como é que foi nenhum bom dia nenhuma boa tarde não se conhece a única explicação seria que um deles é que realmente não sabe de nada então eles foram fazer teste antibalas a pegadinha é pra pessoa que foi fazer para empregada o requisito são colocar antibalas que dá um tiro também. , porque que as coisas são feitas e eu vou pegar o quê é que você não Buben era fio. mas eu faço do salão? vou pula shift 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 viva, vira para falar, vira para falar, vira para falar, vira para falar vira para falar mas agora nos temos que falar não, 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 não não, não tem que pegar a deebo vem vamos fazer, que quer que é que há no seu? A senhora correu, não sabemos se foi chamar a polícia, eu também vou correr, porque correu, eu nem sei ler também Foi isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, dessa vez não teve muitas perdias feias Se vocês estão gostando do vídeo, deixem o like, inscrevam aqui no canal, ativerem a notificação Mandam-se para o Brasil, para Angola, para Portugal, para Moçambique, para Santo Ben Príncipe, para Cabo Verde Até amanhã, e falou, se você tiver uma ideia do vídeo, deixa aqui nos comentários, porque já pensei em postar vídeo todos os tantos dias Deixa aqui nos comentários